Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto com a gente para a consulta de 10 meses do Ravizinho. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 9,490. Foi o que ficou mais tempo. Mamãe, tá aqui! Vai pra lá. Olha o bichinho! Olha o bichinho! Já chegamos da consulta, gente. O Ravizinho tá dormindo. Tá com quase 10 quilos. Tá bem grandão, graças a Deus. E conforme nós vamos fazer mais alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês. Vou aproveitar, gente, que o Ravizinho tá dormindo. Já vou compartilhar com vocês os acabados de 10 meses dele, que já está acumulando aqui em casa. Daqui a pouco ele faz 11 meses e eu ainda não gravei. Então já vou aproveitar esse vídeo e mostrar tudo pra vocês. Então, gente, ó, já peguei tudinho aqui desse mês e vou começar mostrando pra vocês esse pacotão de fralda aqui da Babysack. Esse aqui é tamanho G, de 8,5 kg a 12 kg. Vem 30 fraldas. Ravizinho usou tudo. Essa fralda é muito boa, gente. Ela segura bem o xixi. Eu gosto dela pra noite, ó. Tá escrito aqui até 12 horas de proteção, dia e noite. Eu gosto muito dessa fralda roxinha. Então, ó, foi mais um pacotinho da Babysack roxa com 30 unidades. Mais um pacotinho da Babysack roxa. Essa daqui é a Premium, tá? Tinha gente perguntando o que eu achei dela e eu gosto muito dessa fralda, principalmente pro Ravizinho dormir. Ela segura bem o xixi a noite toda do meu bebê. Eu gosto bastante. E também teve, gente, pacotinho da Babysack Ultra Sec. Essa daqui vem 16 unidades. Também é tamanho G, tá? Rabizinho usou tudo. Essa daqui também é bem boa. Essa daqui tá escrito, ó, deixa o bebê sequinho por mais tempo. Ela é boa também, mas mesmo assim eu ainda prefiro essa daqui. Porém, gente, Babysack é maravilhosa, né? Eu amo porque não vaza no Ravizinho. Comentem aqui embaixo qual é a sua fralda aí preferida pra usar no seu bebê. Que no momento eu amo Babysack. Ó, mais uma da Babysack. Parece até que é patrocínio, né, gente? Mas quem me dera. Ó, essa daqui é tamanho G. 16 fraldinhas também. E por último, gente, um pacote da Personal Baby. É... Tamanho G de 8 a 12,5 kg. Meio com 22 fraldinhas, tá? Personal é aquela fraldinha barata, né, gente? Pra usar o dia a dia. Mas aí você tem que ir trocando logo pra não vazar. Porém, eu uso, né, gente? Porque ela é bem conta e vale a pena pelo preço. Então agora eu vou somar aqui quanto que deu o total de todas essas fraldas. E venho falar pra vocês. Mas antes de eu falar pra vocês qual foi o total de fraldas utilizadas pelo Ravizinho esse mês, comentem aqui embaixo quantas fraldas você acha que o Ravizinho usou, hein? Vou fixar o comentário que chegar mais próximo. Mas não vale pular o vídeo, hein? Tô de olho em vocês. Então, gente, esse mês foram um total de 144 fraldinhas utilizadas pelo Ravizinho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu não lembro muito bem o último vídeo, mas acho que tinha ficado nessa faixa também. Ó. Então, 144 unidades de fraldas. Então, gente, agora vamos para os lenços utilizados esse mês. Como vocês podem ver, foram três pacotes. Vou começar mostrando pra vocês o da Luni Tunis. Esse daqui vem 108 unidade. Ele é de aloe vera. Achei bem molhadinho. Não deu alergia no Raviz, tá? A fralda dessa marca deu. Porém, o lenço não. Aqui o lenço também da Hubs. MaxiClean com 48 toalhas de lenço umedecido. Ó. Eu gosto bastante desses que tem essa tampinha. Que evita do lenço secar, né? Então, esses são meus preferidos. E esse aqui também da Piquetucho. Que foi 120 toalhas umedecidas. E eu gostei bastante, gente. Eu achei ela bem cheirosa e bem molhadinha, sabe? E ela também tem a tampinha, olha. Que é muito boa. Não deixa ressecar o lenço. E o total, gente, de lenço umedecido usado esse mês foram 276 toalhas umedecidas. Acho que foi bastante, hein? Mas é porque esses dois pacotões aqui, de cento e pouco, demorou muito a acabar. Então, né? Agora que acabou, deu essa quantidade aí absurda de lenço. Mas durou bastante tempo esses pacotes. E olha quem acordou, gente! O Ravizinho! Olha que turismo mais lindo! Dá oi para as titias, Javi! Olha os dentinhos, gente! Meu neném, 10 mesezinho. Daqui a pouco é 11 meses, gente. O último mês-versário daqui a pouco tá aí. Passa muito rápido, né, gente? Eu tô chocada. O quanto passa rápido? Neném, sua mãe já tá grandão! E é isso, gente! Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo aí. Deixe aqui embaixo no comentário qual fralda a sua preferida. Quantas fraldas o seu bebê gasta em média aí. Eu acho que em média o Ravizinho deve gastar de 4 a 5 fraldas por dia. Eu acho, né, gente? Mas é claro que tem dia que é mais fralda. Tem dia que é menos fralda, né? Varia muito de acordo aí com cada bebê. E é isso, gente! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar clicando em gostei. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Não deixe também de acompanhar a gente lá no Instagram. Que eu sempre mostro o Ravizinho lá nos stories, né, filho? Vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Dá tchau, filho! Dá tchau, meus titias! Tchau! Ui! Ai, que lindo! Agora que ele vai dar o tchau. Tchau! Dá tchau, mamãe! Tchau! 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 Tchau!